E aí galera, aqui quem fala é Fabrício Tô aqui pra mostrar pra vocês galera Olha só meus novos bichinhos que eu consegui galera Pra mim criar Olha que lindo Tem aqui um gafanhoto Ó galera Aquele aqui ó Bem ali no fundinho aqui ó Bem aqui no fundinho Olha lá no fundinho ali ó Eu botei gramas aqui pra eles comer Pra ele comer no caso né Que só tem um É as ideias Eu botei gramas aqui pra ele comer E temos aqui também ó galera Muita gente tava me perguntando Sobre meu gongo Fabrício Cadê seu gongo? Seu gongo morreu? Não sei o que Seu gongo de estimação morreu? Não sei o que Não galera, ele não morreu não Ele tá aqui ó Vou mostrar aqui pra vocês O que é? Ele tá aqui ó galera Aqui ó Vou abrir aqui pra vocês verem Melhor Ele tá aqui galera ó Ele tá bem antigo E isso daqui ó galera Eu botei um grilo morto Que tava aqui perto da minha casa Não fui eu que matei hein galera Já tava morto o grilo Eu só fiz pegar e dar para o alimento Do meu gongo né Que ele também se alimenta disso De insetos né No caso Tenho aqui ó galera Uns bisourinhos pequenininhos Que eu tô criando também ó Um bisouro do tenebrio Aqui ó Ele tá aqui dentro ó galera Deixa eu abrir aqui pra vocês Verem Aqui ó galera Olha ele ali ó Então bisourinho do tenebrio Ele tá meio pequenininho aqui Tem outro aqui na tampa aqui galera Que quase pega na minha mão Ele quase morde minha mão galera Temos aqui também minha aranha ó galera Minha aranha Eu não posso abrir não Senão ela foge galera Mas vocês tão vendo aqui ó Deixa eu botar ela aqui Pra vocês verem Aqui ó Aqui ela aqui ó Temos aqui também galera ó Um bichinho que eu peguei também Eu tô com uma aranha Aqui aranha Aranha tá aqui galera ó Aqui ó Eita Aranha tá aqui galera ó Aqui ó Aranha aqui Aranha aqui E aqui tá um bichinho que eu peguei também ó Aqui Botou dois aqui né Deixa eu ver Tem mais outra aranha aqui ó galera Que eu crio também Tem aqui também uma aranha Que é das aranhas mais perigosas que tem Uma aranha marrom Que eu crio também né Eu vou deixar